Música Fala galera, fala gente, olha, estou passando aqui para reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, no nosso programa Canto dos Encontros Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura O iPhone 11 é um dos aparelhos mais vendidos da Apple e um dos mais procurados até hoje Mas será que para o ano de 2023 ainda vale a pena comprar o iPhone 11? É o que eu vou te mostrar agora Começando pelas câmeras, o iPhone 11 não fica para trás dos iPhones mais atuais Fazendo fotos incríveis tanto de dia quanto de noite A qualidade é simplesmente absurda O iPhone 11 conta com duas lentes, faz o modo retrato, tem o modo noturno E também tem o modo de expansão da câmera frontal permitindo uma foto com ângulo maior Assim caberam mais pessoas na sua selfie Mas é no escuro que a câmera do iPhone 11 se destaca dos iPhones anteriores Essa foto foi tirada numa sala escura com o iPhone XR que não tem o modo noturno E essa é a mesma foto tirada com o iPhone 11 no mesmo ambiente Muito melhor resultado graças ao modo noturno presente já no iPhone 11 Com relação ao desempenho, o iPhone 11 dispensa comentários Ele roda qualquer aplicativo com o pé nas costas, inclusive jogos mais pesados com qualidade alta Simplesmente não existem travamentos aqui, ele roda liso e ainda com a garantia de futuras atualizações E com relação à bateria o desempenho dele é fenomenal deixando pra trás o mito de que iPhone vive na tomada Eu mato a cobra e gosto de mostrar o pai quando eu mato a cobra E quando a cobra morre Quando eu mato a cobra E quando a cobra morre Agora que eu tive tempo de me visitar Pra saber como vai passando E nossa boa ainda viverá Porque na cidade a gente não tem tempo para o amor E o trabalho me ensina e cumpri minha sina dentro de um metrô É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a barreta pelo nosso amor É na picareta, é na pá, é na picareta Eu vou batendo a barreta pelo nosso amor Nesse porra a mulher não fica pra te via Tem o padre de Luiz, tem a peça que estia Pode dançar à vontade e se agarrar com alegria Toda liberdade mexendo que não mexia Ficar a noite toda sem acanhamento Porque o casamento faz de paz no outro dia A senhorita que já tá no caritão Venha logo pro forró Acaba com essa mania de viver se lamentando De fazer o que fazia Logo se arrumando, se era isso que queria Onde que pra besteira acaba esse lamento Porque o casamento o padre faz de paz no outro dia Homem casado pra entrar nesse forró Tem que ser de paletó e trazer sua maria Dança com muito respeito, cavaleiro e companhia Na dança direita a gente chama a policia Porque o casamento é pra quem tá no caritói Aqui dentro de forró o padre casa todo dia Cadê a tabla pra fazer minha fogueira? Acaba, acabou, acabou, acabou São João é bom quando tem muita fogueira E a São Retom a gente faz a brincadeira Mas de fogueira e sem uma sapé A gente fica só olhando pra mulher A tabla pra fazer minha fogueira A tábua acabou, a tábua acabou Quando eu mato a cobra eu gosto de mostrar o pau E quando a cobra morre eu pego a cobra e mostro o pau Quando eu mato a cobra eu gosto de mostrar o pau Vamos embora Esse é o verdadeiro porró pé de serra Porró de dois Vamos embora Se o amor é tão bonito Para que segredo Não tenha medo Vamos ser feliz Paixão, amar, querer Sorrir, prazer Tudo é você Paixão, amar, querer Sorrir, prazer Tudo é você Mas venha que a senfona tá rolando E a noite tá madrugando Só você não percebeu Venha que o porró tá se acabando Todo mundo se amando E tá falando do erro A noite é linda A noite é linda E com você mais ainda Vem, temos que aproveitar Que nada mais gostoso que amar E balance, balance, me ame, me cansa Que eu te faço camas Oh, coisa boa E tome forró O povo lá da paraíba Pra nós é cair agora É Doninho pro forró E da dona A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitadinha Usando calça apertada, cintura bem justa A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada A Cefa é moça bonita, bem apetitosa e agitada Agora se não Todo pé de chinelo quer dançar com meu amor Meu amor, não vendo, não troco nem dor Todo pé de chinelo quer dançar com meu amor Meu amor, não vendo, não troco nem dor Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem ela Eu tô de olho nela Eu sou o dono dela Viro bicho do mato se o cabra mexer com ela Por quê? Eu não vivo sem ela Eu sou o dono dela Eu sou o dono dela Se o cabra mexer com ela Quer ver eu ficar danado mexer com minha neguinha Faço o água, pega fogo, faço cobra, vira linha Puro bola, acaba a festa, boto gelo na farinha Fico todo jogo pedras e mexer com mulher minha Quero bolico, tô lhe dar um miliscão Dançar agarrado no meio do salão Só gosto de mulher que sabe a finera Que esfrega a noite feira que é bom de cheirar Eu vou bolico, fui dar um miliscão Da sua regaradinha no meio do salão Só gosto de mulher que sabe a finera Que esfrega a noite feira que é bom de cheirar Eu vou bolico, bolico tudo comigo também A gente te pega fogo e nesse vai e vem Eu vou bolico tudo e no meu também A gente te pega fogo e nesse vai e vem Não vai evitar nada de estar racerceira Não bate a chamego que não é brincadeira E quando acaba o caísmo eu me abro pelo bem Eu fico mole, mole, mole nesse vai e vem Nesse vai e vem Nesse vem e vai Eu vou pular e botu, tu tá querendo mais É nesse vai e vem, é nesse vem e vai É nesse vem e vai Eu vou pular e botu, tu tá querendo mais É nesse vem e vem, é nesse vem e vai É nesse vem e vai Quero pulir com tol e dar um biliscão Da saragarradinho no meio do salão Dá um gosto de mulher que sabe a peneira Que esfrega a noite inteira que é bom lucheira Quero pulir com tol e dar um biliscão Da saragarradinho no meio do salão Só gosta de mulher que sabe a peneira Que só tem uma moeda que vão lhuseira Eu vou pulir, pulir com tol tanto comigo também A gente pega fogo, wonder se vai e vem Vou pulir com tol e dar um biliscão Da saragarradinho no meio do salão Do vai e vem da nada, dentro da rasteira Não bate a chamego, que não é brincadeira E pode acabar o raiz, eu me abro o pelo bem Eu fico mole, 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 desse vai e vem Desse vai e vem, desse vem e vai Eu vou pular com tudo, tu tá querendo mais Menina, desse vai e vem, desse vem e vai Eu vou pular com tudo, tu tá querendo mais Desse vai e vem, desse vem e vai Eu vou pular com tudo, tu tá querendo mais Cantos e contos, olha nós aqui Pulindo com você Castiga, forró pedoso Esse é o verdadeiro forró pé de serra Pra você dançar nessa manhã de domingo É, vamos embora Vamos acender o canilho, clarear esse terreiro E alegrar o coração O padre vai chamar um safoneiro Que cata de forrozeiro, tem que ter animação Pega o telefone das meninas Bota a carta no aparelho, quero ver o poeirão Depois que inventaram a luz elétrica Agora inventaram o apagão Pode desligar essa molecha Que forró só preta na base do avião Por mim Pode desligar essa molecha Que forró só preta na base do avião Vamos acender o canilho, clarear esse terreiro E alegrar o coração Compadre vai chamar um safoneiro Meu coração Vota a carta no campeão Meu benzinho pra clarear Meu benzinho pra iluminar Meu benzinho, meu coração É, meu cumpadre Tom Oliveira Corró só presta assim no escurinho A safadeza fica melhor É, deixa eu dizer Vamos embora, meu amigo É, só alegria Dedo da Silva canta mais um pouquinho Quer ver, escuro? Bora recordar Bora, Robertinha Cuidado com esse cara Que esse cara Vira bicho Uma metade é bicho Outra metade é homem Cuidado, mano Que ele pode te mover Cuidado, mano Que pode até comer você Cuidado, mano Que ele não pode te mover Cuidado, mano Que ele não pode até comer você Ele é bicho, homem Ele é lobisomem É bicho, homem E tanto mata como fome É, é, é É, é É, é É, é Num relógio da pracinha Era meia-noite Seja-feira a lua cheia Tome cuidado, Maria Eu pego te desvio Cuidado com o lobisomem O bicho é cabeludo E tanto mata como fome É, é Ele é bicho, homem É, ele é lobisomem É, é Bicho, homem É, é Ele mata, mas não come É, é É, é Bicho, homem É, é É, é Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro Pra derramar em você Bota teu vestido no nega Vamos antes de chover Bota teu vestido logo E se tira, lhe dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote E dando um cheiro no cangote Por baixo do lençol E lá foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até vai ser Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazendo a mão por baixo E trazendo a mão por baixo E trazer um par de cheiro Pra derramar em você Bota teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota teu vestido logo E se tira, lhe dá pra derramar E quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote E dando um cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais vezes Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse em Santa Luzia, nega Todo dia eu vinha te ver Aê, alegria Que beleza Só alegria Só alegria É só alegria com capilar e forró de hoje Do programa Campos e Cú É a nossa joia rara do alimento Bora chatear pra não perder o clima Vamos embora Vamos embora Eita, peruá Eita, peruá Eita, peruá Ô, Santa Luzia O pessoal de Campina Grande também Meu amigo Bras e a Valéria Cabeleireira tá lá Só de olho A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar a atenção A saudade varreu tantas flores Deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos que flores Na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube citar Vou querer quem não tem Que me chame de amor Que no sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo De novo Chegando Quem dera ter você De novo De novo Capulano Gostoso era um tempo de lua na beira do mar O capulé na rede de chamego daqui e o chamego de lá O amor Foi tanto desejo Foi tudo o que quis Mas quem aqui não sente Saudade de um tempo Que foi tão feliz Oxê, Deus sinto O pato de oliveira também sente E morro Até o céu Sinto saudade As coisas boas Mais meninos E tome forró Forró da dois Olha quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você De novo De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo Chegando Chegando Quem dera ter você De novo De novo Gostoso era um tempo de lua na beira do mar Com o capulé na rede de chamego daqui e o chamego de lá O amor A força do desejo foi tudo o que quis Mas quem aqui não sente Saudade de um tempo Que foi tão feliz Menina A Maria Vamos embora Menina Que coisa boa Isso é cantos e contos É Eu danço com a menina de chinela e ela também de chinela A gente faz da poeira levantar Então ela é caia um chamego na molecha A gente entra na pés Já botando pra quebrar Bom, fica bem Diz que tá bom Que tá bom Que a gente é bom no pé A gente faz daquele faça um miúdinho No escuro agarradinho Bota açúcar no café A gente faz daquele faça um miúdinho Bota açúcar no café No café No café No café A gente no escuro bota açúcar no café No café No café A gente no escuro bota açúcar no café Olha o porra só é gostoso quando tem muita mulher Mas quanta eu e ela arrastando o pé Apaga o cavinheiro aí eu nem vejo Eu só sei que dando beijo e bota açúcar no café No café No café A gente no escuro bota açúcar no café No café A gente no escuro bota açúcar no café Pedrão Barreto, puxa o colo, deixa de preguiça Ei, açúcar no café Doide o barro de sessão É o seu alegre Ô safoneiro bom da moleste Aí tá certo É a pesadinha, a coreografia do forró de luz É só alegre Toque o safoneiro, olha o forró bem animado Com cadência de chachada da poeira levantar Toque o safoneiro, que a mulher está visando Bola e proxa, tocando, que a cigana não tá lá Toque o safoneiro, mata a cria Velha e macha, capricha no oito baixo Até o dia clarear Toque o safoneiro, toque Porque a gente quer se esvaltar Dedo no cor é bandeirada Mão nos abumbeça, abumbanda E no triângulo é deda Silva, dedo no polo é forrosada É, Celso A safoneira de Edrã Barreto, escuta Fecha atenção Toque o safoneiro, olha o forró bem animado Com cadência de chachada da poeira levantar Troca no barreto, que a mulher está visando Bola e proxa, tocando, que a cigana não tá lá Toque o safoneiro, mata a cria Velha e macha, capricha no oito baixo A safoneira é bem pretinha Até o dia clarear Toque o safoneiro, toque Porque a gente quer se esvaltar O bicho bom Dedo no cor é bandeirada Mão nos abumbeça, abumbanda E no triângulo é triângulo Nadeiro no palé forrosada Vixe, Maria! Aí, menino! Tô doce! Esse é o contra-bastielinho, hein? Falando grosso Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela Quero ver o poeirão, quero ver o poeirão Levanta, levanta, levanta Quero ver minha morena que você tem Quero ver a batidinha do seu coração Quero ter você comigo, quero o meu bem Quero ver minha querida levantar o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Levanta, levanta 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 E tome forró! Forró B2! É só alegria! Sanfoneiro, trianguita, tabumbeiro Mostre ao Brasil inteiro que forró é classiar Já tô nação do hotelado estrangeiro Nosso forró brasileiro tá lutando pra quebrar Sim! A! Essa menina vem pra cá pra chamegar Viu? Opa! Essa menina vem pra cá pra forrózado Quando a gente clama do vento e se balança Cai na dança que chega o seu apigado Você tá caindo, chamego, vem arrochado Fica aqui do nosso lado, meu forró é classiar Vem cá Essa menina vem pra cá pra chamegar Viu? Opa! Essa menina vem pra cá pra chamegar Opa! Olha no nome da fogueira numa noite de forró Peixão, chão e pó Me ama como estrela no azul numa revolta Paixão, acesa como a luz do sol Homem da fogueira numa noite de forró Peixão, chão e pó Se ama como estrela no azul numa revolta Paixão, acesa como a luz do sol Digu-ling, gui-ling, gui-ling, toco o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Digu-ling, gui-ling, gui-ling, mata a saudade derradeira Calou, que vai o céu em um balão Voa meu balão Na imensidão desse luar E hoje é São João Quero ouvir vocês como é que é Oh, 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 oh Chega, meu povo, mais uma vez Chega, meu povo, vamos embora Chega, meu povo, que o forró já começou Chega, meu povo, que o forró já começou Valeu, cantos e contos Valeu, compadre, com o Aliveio Obrigado, gente Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra riar com mais de mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sempre Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra riar com mais de mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sempre E a menina da brincadeira né Vamos de café Sempre na mesa E a moreninha pra sempre Fica uma alegria Quando for no outro dia Tá embuchada com certeza O iPhone 11 é um dos aparelhos mais vendidos da Apple E um dos mais procurados até hoje Mas será que pro ano de 2023 ainda vale a pena comprar o iPhone 11? É o que eu vou te mostrar agora Começando pelas câmeras O iPhone 11 não fica pra trás dos iPhones mais atuais Fazendo fotos incríveis Tanto de dia quanto de noite A qualidade é simplesmente absurda O iPhone 11 conta com duas lentes Faz o modo retrato Tem o modo noturno E também tem o modo de expansão da câmera frontal Permitindo uma foto com ângulo maior Assim caberam mais pessoas na sua selfie Mas é no escuro que a câmera do iPhone 11 se destaca dos iPhones anteriores Essa foto foi tirada numa sala escura Com o iPhone XR que não tem o modo noturno E essa é a mesma foto tirada com o iPhone 11 no mesmo ambiente Muito melhor resultado graças ao modo noturno presente já no iPhone 11 Com relação ao desempenho o iPhone 11 dispensa comentários Ele roda qualquer aplicativo com pé nas costas Inclusive jogos mais pesados com qualidade alta Simplesmente não existem travamentos aqui Ele roda liso e ainda com a garantia de futuras atualizações E com relação à bateria o desempenho dele é fenomenal Deixando para trás o mito de que o iPhone vive na tomada E olha só, você aí que está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos, o nosso trabalho Curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia Deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos Assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações, o sininho E fica em dia, fica por dentro de tudo que a gente promove De conteúdo voltado à nossa cultura A nossa música e a nossa terra, é claro, a nossa poesia Um beijo caroço e um abraço para a terra E se inscreve no canal